No Vale do Mucuri, a polícia foi recebida a tiros ao cercar um ponto para a venda de entorpecentes no alto do bairro Joaquim Pedrosa, em Teoflotone. Duas pessoas foram presas com arma, munição e drogas. E, Fantônio, nós vamos falar de Teoflotone, é isso aí? Ou eu li errado? A polícia foi recebida a tiros? Exatamente, né, Comércio? A polícia militar está desenvolvendo a operação Presença e fazendo verificações em diversos pontos da cidade. E ontem à noite, no início da noite, ao fazer a verificação de um dos locais propícios para a comercialização de drogas, os militares foram recebidos a tiros. Evidentemente que eles tiveram que reagir para se proteger e efetuaram disparos contra uma pessoa que pode ter ficado ferida, mas até agora não foi encontrada essa pessoa e nem tampouco ela deu entrada em alguma unidade hospitalar da cidade para tratamento de disparo de arma de fogo. Então, esse cidadão conseguiu escapar, porém, a polícia conseguiu capturar dois suspeitos que estavam no local. São pessoas que, segundo a polícia, têm envolvimento com o tráfico de drogas, segundo o tenente Lucas Oliveira. Foi recolhido esse armamento, foram recolhidas essas cápsulas deflagradas no local e os nossos policiais militares também revidaram e efetuaram disparos contra esse indivíduo. São dois indivíduos conhecidos pelo tráfico de entorpecentes, já presos por este crime e também com outras passagens, inclusive passagens por homicídio. A possibilidade é que eles tenham efetuado os disparos contra os militares? Não, não. O indivíduo que efetuou disparos contra os militares foi identificado e será relacionado ao boletim de ocorrência. As buscas para tentar localizar esse indivíduo continuam, visto que ainda não temos informações até o momento, se o revide dos policiais militares contra essa agressão injusta desse indivíduo conseguiu alvejá-lo e levando ele assim a ter algum tipo de lesão. O Tenente Lucas Oliveira faça um alerta às pessoas que não reajam, que atendam. A pessoa recebeu uma ordem de parada, pare, atenda a verificação, o que vai ser feito, mas não efetua o disparo de arma de fogo contra a polícia, porque a resposta, os policiais vão se defender. E aí, o resultado dessa ação de atirar contra o Estado pode ser indesejada para a pessoa que faz o disparo, hein, Nicomédias? E pode custar a própria vida de quem disparou, né? É, a legítima defesa, a polícia está ali representando o Estado, a polícia tem um treinamento diferente, né? Tem mais precisão no disparo, e aí, é claro que o primeiro disparo é sempre para conter, né? Mas vai que acontece alguma coisa e a pessoa perde a vida a partir disso aí, né? Isso tem me assustado, Fão Antônio. Falei aqui semana passada a respeito da necessidade de integração entre as forças. E aí, isso inclui as forças do sistema de segurança, propriamente dito, polícia militar, polícia civil, polícia penal, polícia militar rodoviária, polícia rodoviária federal, polícia federal. Envolve tudo isso, mas envolve também o sistema judiciário. Falei disso aqui. Os promotores que atendem, né, as promotorias criminais, os magistrados que atuam nas varas criminais e nas varas de execução criminal. Eu tenho falado disso aqui. Essa turma precisa sentar junto para ter esse entendimento, para o Teoflaltone voltar para o eixo, né? Voltar para o eixo. É, misericórdia. Obrigado, viu, Fão Antônio? Fão Antônio Peça e Vitor Cui.